Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxid Not Included e deu ruim aqui esse vaso. Na nossa base do desafio Hardcore Plus e aqui eu já estou construindo a parte do laboratório. O laboratório pode ter no máximo 120. Aqui estamos falando de 120. Deu e sobrou. Ainda tem que colocar a porta aqui. Esses blocos aqui não contam, então beleza. E aqui alguns geltonadores, por que não? Seria outro laboratório, mas pelo menos eu utilizaria a área. Tem que chegar aqui com um cabo de alta potência, não tem jeito, né? E a gente está falando de brincadeira de gente grande. Quantos geltonadores cabem? Cabe 1, 2, 3, 4. Quanto dá de espaço aqui? Até aqui em cima dá 128, tá? Deu e sobrou. Mesma coisa lá de baixo. Aqui vai um pós de bombeiro, daqui até aqui, certo? Falta trazer eletricidade para cá, que tem que ser esse cabo aqui. Eu vou aproveitar essa área aqui e já vou passar por aqui. Colocando aqui, aí o cabo entra em todos aqui, tranquilão. O cabo de eletricidade. Pega aqui. Vem até aqui. Aqui ele vem até aqui. Aqui ele sobe e não vai dar. Vou trocar para chumbo. E aqui ele vai ligar tudo. Eu poderia fazer um transformador, né? Mas... faz. Liga tudo aqui. E esses daqui... Pode ligar também, certo? E faltou o adaptador. Assim. Vamos acelerar este processo aqui, que aí eles chegam rapidamente e saem também daqui rapidamente. Eles já podem chegar aqui rápido, né? Na verdade, nossa, eu fiz de chumbo já o tunador. Pô, ele não tem temperatura de sobrequecimento, mas tudo bem. Deixa aí, vamos ver. Cada vez meu material fica mais escasso. É... Eu acho que eu esqueci de uma lâmpada, né? Esqueci de uma lâmpada para cada... Esse aqui eu não esqueci, ó. Esse aqui eu deixei com 4 de altura, mas os outros de baixo eu esqueci. Ai, droga. Cancela aqui. Pode ser que dê ruim, né? Na altura agora. Copia. Aqui. Aqui. E aqui. Quanto deu de tamanho? 160. Aqui deu 6. 1. 1. 2. 3. 4. 24. Dá. Dá. Dá sim. O problema de passar o cabo de alta tensão aqui... É como é que eu vou separar com portas, né? As salas. Cabeção. Tem que pôr um adaptador aqui. Assim. Tira tudo daqui. Desconstrói aqui. E tira aqui, que aqui vai uma porta aberta. Isso aqui sai fora também. Isso aqui também sai fora. E aqui... blocos de escultura. Que luz, né? Vamos usar esse aqui agora. Se eu colocasse... Deixa eu ver. Putz, pior que eu acho que se eu colocar... Ah, mano. Que se dane. Se eu colocasse o... bloco de vidro, eu podia usar uma lâmpada só. Mas, mano, esse tipo de economia é... Às vezes a gente se pega fazendo esse tipo de economia e é meio que ridículo. É meio que não faz sentido. Automatizar a lâmpada com sensor é uma coisa. Agora... Se matar pra utilizar uma lâmpada só pra... Sabe? Não faz sentido. Ó, tá vendo aqui? Acho que ela bate certinho lá embaixo. Tá vendo? O bloquinho lá, ela bate aqui. O último bloco dela bate aqui. Eu não sei se o duplicante fica neste bloco ou neste bloco. Mas, tanto faz. Fica aqui... 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 E aqui. E aí como é que eu vou controlar essas temperaturas? Porque isso aqui vai... Vai gerar temperatura. Deixa eu dar um PLEARS aqui. Pra não ligar as lâmpadas, senão elas vão sobreaquecer e já vão quebrar. É, vai acelerar bastante minha pesquisa já trazer pra cá. Porque aqui nós já estamos falando de... 345 radiorraios por ciclo. Nós já estamos falando aqui. Então, já está virando brincadeira de gente grande. Rapaz, eu não sei não. Estou preocupado, viu? Porque antigamente não ia tão longe assim não isso aqui, viu? Será que mudou alguma coisa? Apesar que não está passando daqui, né? Dá pra ver porque... Não está mexendo aqui, ó. Mas, realmente, antigamente era um quadrado. O limo está caindo do céu? Só que ele está virando terra porque está passando de 125 graus, né? O limo, quando aquece a 125 graus, ele... Ele vira terra. Então, tudo isso aqui, ó... Poderia ser limo antes. Só que já está virando terra por causa do calor. Ó, eles perderam acesso pra cá, ó. Tem alguma coisa errada lá na base que não está deixando eles voltarem aqui. Vamos tentar ver o que que é. Oxigênio nos trajes. É, como eles estão indo muito pra lá, não está dando conta, né? Eu já demorei já pra unir os dois lados, já. Está vendo que está sobrando aqui, ó. Fazer outra hub de transporte do lado de lá. Mas, antes, vamos finalizar os pacus, né? Ó como está baixando a quantidade de pacu. Visivelmente. Baixou pela metade, já. Pra eu garantir aqui os pacus aqui dentro, talvez um bloco de pressão resolva aqui. Pra deixar alguns ovos aqui dentro. Mas é o que eu falei, né? O problema aqui... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Ahn... Aqui. Vamos lá. Trocar esse cara de lugar. Olha aqui, ó. Colocar esse cara aqui. Desenergizar ele. Normal. E aí, esse aqui vai sair daqui ou não? Não. Esse aqui vai ser o que vai levar tudo pra cima. Cortar aqui. O trilho. Esse aqui. Vamos copiar as configurações daqui pra cá. E aí, a gente pode centralizar. Pra que tudo caia aqui. E ele divida. Ou eu nem precisava ter feito isso? Acho que eu nem precisava ter feito isso. Porque se for pra utilizar um bloco de pressão, eu posso pôr aqui, ó. E aí, pra ele perder o acesso ao bloco de pressão, é só pôr uma porta aqui. É verdade. Pra manter os ovos aqui. Vamos lá. Desmonto aqui. Tava certo. Vamos lá. Botar um bloco de... Eu acho que eu não posso construir o bloco de pressão direto, né? Não posso. Tira aqui. Desmontar. É porque aqui... Não, peraí. Aqui pode cair coisa lá de cima, né? Pode cair coisa lá de cima. Então, vamos botar o bloco de pressão aqui, ó. Embaixo do autocoletor. Vamos ver se a gente consegue brincar com isso aqui. Aí é que eu vou... Mano, eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo, tá? Só pra... Só pra deixar claro. É... Certo. Tira essas coisas daqui. De cima do bloco. E aqui a gente vai trabalhar com... Não sei. Deixa assim por enquanto. Mas pra garantir aqui... A gente vai colocar uma escotilha mecanizada... Aqui, ó. Que aí ele não tem acesso. Acho que nem precisa disso aqui, mano. Não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui. Oxe, os pacus tão... Tão... Tão valendo pra apertar o botão? Ai, caramba. Pronto. Só que faltava. Tá. Já não ia dar certo de qualquer jeito. Pode tirar. Os pacus pesam 200 quilos, mano. 200 quilos. É só de osso e pele, né? Porque o filé do pacu pesa... 1 quilo. Não lembro. Tira essa porta daqui. Caramba. Eu não queria fazer vários filtros, mano. Deixa eu pensar. Então, eu vi verificar aqui, ó. Eu percebi que os duplicantes não estão conseguindo chegar aqui, ó. Pra finalizar esse bloco. Não é nem os trajes, não. Que não permitiu. É que acho que bugou aqui, ó. O adaptador de tubo, ele não conectou. Deixa eu desmontar aqui. Desmontar aqui, desmontar aqui, ó. Ele não conectou o adaptador. Eles não estão conseguindo passar. Porque eles estão conseguindo chegar aqui, sim. Só não estão conseguindo chegar aqui dentro. Na verdade... Deixa eu abrir aqui só pra fazer essa construção. Depois eu flash de volta. Aqui, ó. Acho que eu consegui pegar um omelete passando aqui, ó. Vamos só observar. Porque esse... Omelete não, né? Um... Um ovo cru. Tá vendo? Ele tá a 65 graus, ó. E ele vai passando e vai aumentando. Olha lá. Caiu no chão já aqui, ó. O omelete, ó. Aqui, ó. 5600 calorias. Olha lá. Mais um omelete, ó. Deve ter várias já. Já tô com 176 mil calorias de omelete. Olha lá. Mais um aqui, ó. Esse aqui já sai pronto, né? Esse aqui foi o que caiu lá no chão. Aí ele pega e entra aqui de novo e ele volta pro sistema normalmente. Então, os ovos que estão quebrando aqui dentro estão virando omelete aqui e estão voltando pro sistema como omelete. Ó. Então, já estão caindo lá disponível pra os duplicantes omeletarem. Tá? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pensar depois em alguma coisa pra fazer. Eu não pensei realmente, tá? Em alguma coisa pra isso aqui. Eu só vou desabilitar os ovos aqui pros pacus voltarem a colocar ovo aqui dentro, tá? Fazer assim. Eu vou pensar em alguma coisa aqui. Realmente, depois eu vejo. Né? Eu só não quero ter que colocar três filtros. Né? Eu preciso deixar uns ovos aqui pra incubar. A incubadora não funciona embaixo d'água, né? Isso é um problema. Mas colocar algumas incubadoras aqui, ó. Não é um mau negócio, tá? Colocar algumas incubadoras nesse ponto aqui. É... E aí nem precisa dos duplicantes removerem. Tá? Eu posso até colocar pra remover, mas nem precisa. E aí vai sempre manter, sei lá, umas cinco incubadoras aqui incubando ovos de pacu. E o restante vai embora. Tá? Eu acho que é uma opção. Eu posso jogar todos os ovos num lugar só. Vamos fazer isso agora, vai? Vamos fazer isso agora. Acelera aí o jogo. Vamos lá. Deixa eu desmontar isso aqui. Certo? Deixa eu remover isso aqui. Ih! Caiu! Derrubaram o Alex. Aqui vem pra cá. E aqui fecha aqui. Certo? Aí eu vou precisar... De um autocoletor. Acho que aqui... É que ele tem que ter acesso aos ovos. É que ele tem que ter acesso aos ovos. Quantas incubadoras cabe embaixo dele? Não é uma altura, não é 2. Putz! Descer isso aqui... O filtro já tá no lugar certo. Posso passar pra cá, né? Esse sistema. Porque eu não vou ter mais tudo isso aqui de... Tá! Vamos remover essa aqui então. Remover estruturas. Vou disponibilizar essa área inteira aqui então. Podia deixar tudo isso aqui pra pacu, né? Rapaz, acho que eu vou é fazer isso, viu? Energia tem de sobra agora pras incubadoras. Eu vou... Vou... Vou meter o louco aqui. É... Então eu vou fazer o... Não, não posso fazer isso. Eu tenho que deixar um ponto específico pra soltar os ovos. Que dois autocoletores tenham acesso. Quem não entendeu vai entender já já. Pera aí. Os trilhos aqui. Pode remover esses trilhos aqui. Libera material aí pra mim. Como é que tá a energia aqui? Ok. Eu quero o cabo... Cabo potente aqui, né? Porque a incubadora é complicado. Apesar de eu poder automatizar, né? Mas não é bom arriscar não. Deixa eu laçar esse bicho aqui. Que aí ele vai pra... Pro lugar certo que seria aqui, ó. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar as medições. Caramba. Eu não pretendia fazer isso nesse episódio. Mas já que eu comecei. Vamos colocar esse cara aqui, ó. Certo? Que vai ser a saída. Dos ovos. Certinho. Aqui. E aí cada outro coletor. Um aqui. E um aqui. Certo? Vai pegar os ovos aqui no meio. De cada lado. Aí vamos para as incubadoras. Uma. Duas. Três. Quatro. Certo? Certinho, ó. Perfeito. Oito incubadoras total. É bastante coisa, tá? Oito incubadoras. Um. Dois. Três. Quatro. Eu posso colocar a automação das incubadoras pra baixo, né? Porque aqui embaixo aqui... Não tem nada que duplica... Bom, eu podia pôr uma lâmpada aqui pra esses daqui pra acelerar o processo de limpeza deles, né? Verdade. Eu não tenho a lâmpada aqui. Aqui, ó. Uma lâmpada aqui. E uma lâmpada aqui. Esses daqui não precisa de limpeza. Bom, aqui fica complicado automatizar, né? Com sensor. Porque eu teria que pôr um sensor de cada lado, né? Essa encrenca desse sensor aqui. O duplicante ele vai vir limpar. Na verdade, nem dá um de cada... É. Teria que ser um de cada lado mesmo. Eu não sei se esse aqui pega os dois lados. Eu vou fazer um teste. Apesar que a outra lâmpada lá do outro lado lá vai dar ruim, né? Então faz assim, ó. Pronto. Quero ver. Quero ver se dá errado. Aqui. E aqui. E aí pra automatizar esses caras aqui. Como sai muito mais pacu... Tropical aqui. Deixa eu pensar. Vamos primeiro automatizar isso aqui, vai. Aqui. Puxa até aqui. E um sensor de ciclo. Sensor de ciclo ou temporizador? O sensor de ciclo é mais fácil copiar e colar as configurações. Certo? Vamos copiar estruturas e automação. O resto não. Pan. 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 E pan. Certo? Já posso até começar... As incubações daqui. Só que eu tiro o uso manual, né? Ah, eu consegui copiar as configurações. Então aqui eu vou colocar... Ovos. Peraí. Clicou no lugar errado. Nossa. 242 ovos de pacu. Eu não tinha parado ainda pra olhar isso. Incubar. Mano, eu vou deixar só ovo de pacu. Os outros eu vou deixar chocar normal. Os outros eu vou deixar chocar normal. E aqui... Energia pra todos. Só eles construírem tudo aqui que aí eu já faço... O esquema aqui. Qual que vai ser o esquema? Acho que vai dar certinho. Porque eu vou ter aqui no meio aqui um carregador de transporte, né? Que vai pegar de volta o material. Então ele vai aqui. Certo? Tinha dado o clears aqui, né? Tinha esquecido. O material tava tudo parado aqui, ó. Comida. Ficou tudo parado aqui. Então isso aqui... Agora... O clears é aqui, ó. É aqui. Eu não vou ter material pra terminar isso aqui. Vou ter que ir atrás de... Se eu desconstruir isso aqui eu vou perder muito material. Tá. Vamos escavar isso aqui, ó. Quatro aqui. Descava aqui. Joga tudo isso pro chão. Olha o tanto ainda que tem aqui de... Descava aqui. Nossa, eu tinha esquecido dessa fumarola. Descava aqui. Descava aqui. Aqui. Desse material... Naxon. Aqui. Aqui eu tenho, tá? Bastante material ainda espalhado por aí. Eu só não tô escavando mesmo, mas... Aí por enquanto ainda tem. Ainda não cheguei na escassez total. Como é que tá essa temperatura aqui? Tá conduzindo bem? Coisa linda, hein? Conduzindo bacana, ó. Temperatura da porta aqui tá ficando em 200 graus. 180. Então as turbinas tão quase no máximo aqui, ó. E ainda tem ovo cru virando omelete aqui, ó. Olha lá. Mais um aqui. Mais outro. Um atrás do outro, ó. Olha lá. Sempre cai aqui, ó. Que é quando passa na frente do resfriador aquático. Olha lá. Tome omelete. Quanto eu tenho já de omelete nessa brincadeira. Estamos falando de uma tonelada... Uma tonelada não, né? Um milhão de calorias quase de omelete. Aí eu gostei. Aí eu... Certo. Só esperar escavar agora aqui esse material. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Nossa, olha aqui. Cada escavaçãozinha dele aqui, ó. Ele tá me dando quase 200 kg. Opa. Já laça aqui, já. Quase 200 kg. Esse mod de... Esse mod aí é complicado, mano. Ele arregaça. Arregaça a produtividade. É... Vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui a partir de agora... Vem pra cá e cai tudo aqui. Dá até pôr uma ponte aqui. E aí... O que sobrar volta pra cá. Pera aí. Vai estragar tudo aqui, né? Assim. Certo? Já tenho material suficiente. Só construir. Vai ter energia isso aqui? Claro que não. Pronto. Deu uma limpada nos pacus. Tá? Aqui vai dar na mesma, tá? Por quê? Porque sempre que tiver vaga disponível pra colocar pacu aqui, ele vai colocar. Quando não tiver vaga, ele vai mandar lá pra cima. Então, a gente sempre vai ter pelo menos 8 alvas de pacu aqui sendo incubados. E eu acho que é o suficiente, né? Aí é um pacu a cada dois ciclos. Vamos ajustar aqui as automações. Tá? Se der sorte e der pra... Pra fazer... Tempo de ativação... É... 10% do ciclo. Tá? 10% do ciclo... Não, peraí. Esse primeiro aqui é zero, né? Aí. 10% do ciclo. Esse aqui... 20%. Esse aqui... Ah, burro. Tá fazendo o contrário. Copia aqui de novo. Aí. Esse aqui. 10% durante 10%. Aí. 20%. Esse ajuste fino aqui. 30%. 40%. 50%. 60%. Podia colocar 55, né? Fiz alguma coisa errada. 50. 60. Não, tá certo. 70. É porque o primeiro começa com zero, né? Aí eu pensei que daria 80, mas na verdade deu 70. Porque começa com zero. Mas a duração ativa talvez eu deva subir um pouco mais. Vai intercalar as duas, né? Então vou colocar 15%. Pronto. 15%. Certo? E aí todo o material. Faltou a ponte. Cabeção. Estragar toda a comida aí nos trilhos. Ai, Marcelo. Era tão bom quando as pontes eram feitas de pedra. Beleza. Olha lá. Tá vendo? Vai ficar intercalado dois, ó. E aí vai desligar. Aí esse aqui vai ligar. Enquanto esse aqui ainda tá ligado. E aí esse aqui desliga. E aí vai intercalando. Tum, tum, tum. Olha lá. Aí depois esse aqui desliga. Esse aqui fica ligado. Aí liga esse e mantém. É... Aí aqui é o seguinte, né? Se as prioridades das incubadoras têm que ficar em 9. Mas a incubadora, mesmo eu colocando 1, tá? Ela vai ser colocada primeiro porque ela é suprir. Tá? Suprir é diferente de transportar. Ovo de pacuzinho, beleza? Suprir é diferente de transportar. Então o suprir tem prioridade em cima de transportar. Então mesmo que eu coloque 1 aqui, tá? E aqui tiver 9, ele vai colocar primeiro nas incubadoras. Vamos, gente. Eu tô sem tudo de vento na base, né? Agora que eu lembrei. Aí, boa. Certo? Vai cair tudo ali no chão. E aí qual que é a configuração desse cara aqui? A configuração desse cara é a mesma desses caras aqui, ó. Na verdade, agora eu vou passar esses caras pra tudo, né? Tudo que tiver aqui no chão. Inclusive terra poluída. A partir de agora aqui, esses caras pegam tudo. Pode carregar. Porque aí os duplicantes não precisam mais ficar entrando aqui. Ixi, Maria Góes vão trabalhar. Certo? E vai cair tudo aqui no chão. E aí aqui é só comestível e ovos. Comestível. E ovo de criatura. Simples assim. Tá feito. Agora eu garanto que sempre vai ter ovo de pacu incubando, né? E o que não puder ser incubado vai virar omelete. Olha lá. Vai começar a chegar. Né? Mas eu só peguei só ovo de pacu tropical, tá? Eu nem... Eu ignorei os outros ovos. Os outros ovos já vai direto pro... Pra omelete. Olha lá. Coisa linda. Aí sim, pô. É... Tá. Vamos fazer o seguinte. Já que tá aqui... E vai cair bastante terra poluída lá de baixo. E eu já tô com a mão na massa. Já que eu comecei. Olha como baixou a quantidade de pacu. É... Deixa eu dar uma olhada só no... No Thiago. Tá comendo. Beleza. Ok. Caramba, ainda tá deletando oxigênio aqui. Ainda está deletando. Baixou pra 440... Gramas. Aí aqui ele já fica estressado, tá? Tá abaixo de 500 gramas. Ah, ele não vai estressar porque ele tá com o traje, né? É verdade. Vou ter que voltar. Preciso rever isso aqui, mano. Antigamente eu podia pôr o bloquinho aqui que não deletava. Mas agora tá deletando. Acho que esse bloco aqui tá sendo deletado, ó. Não tá dando tempo de puxar pra cá. Eu teria que puxar ele um pouco mais pro lado. É verdade. Eu tenho que puxar ele mais pro lado. E fazer um bloco permeável do lado e um bloco permeável do outro. Pra não deletar. Porque aí esse bloquinho aqui tá sendo deletado, ó. Quantos ele fez aqui? Ah, ele trabalhou bastante, pô. 160 e... Fazer bastante pesquisa. Vou voltar pra casa. Acho que não dá pra ele entrar, né? É... Shift 1. É, não dá pra entrar. Rapidinho aqui, gente. Só pra ele voltar. Eu vou pôr ele na rotina só pra eu não esquecer. Só pra eu não esquecer. E aí ele já volta e fica por aí por enquanto. Depois eu volto com ele lá pra... Nossa, a comida subiu bastante. É... Certo. O que que tá acontecendo aqui? Não tem aonde jogar os pacus, certo? Então... A gente vai trabalhar aqui agora com... Ih, caramba. Onde veio esse gás? Será que foi daqui? Perdi os dois airlock aqui, né? Agora que eu vi. Tá, depois eu faço de nafta. Não tem problema. É... O ponto de soltura do pacu pode ser em qualquer lugar, tá? Pode ser em qualquer lugar. Ele... Ele procura água. É... Mateus com fome? Ih, acho que acabou a comida disponível. Vou ter que liberar o omelete? Caramba, vou ter que liberar o omelete. Liberar. Já está liberado. É... Vamos lá. Eu preciso de um ponto de soltura pros pacus. Será que aqui ele não tá deixando colocar, né? Acho que é por causa do cabo de alta tensão aqui, ó. Só que a gente... Realmente ele não tá deixando por aqui, ó. Na verdade ele tá deixando assim aqui, ó. Põe aqui então. Pra soltar os peixes lá. E aqui nós vamos trabalhar com... Ele desceu? Deixa eu conferir. Ah, desceu. Beleza. Tá, eu preciso trazer oxigênio pra cá de novo, né? Sacanagem. Cara, eu preciso trocar, né? Aqui dentro. Deixa eu só encher de oxigênio de volta que eu preciso trocar o sistema aqui, ó. Tem que arrastar isso tudo um pro lado aqui. Pra que o oxigênio tenha vazão. Putz, tem que mudar tudo isso aqui, mano. Tava tão bom. E ficou em 75% ainda de frescor a lagafruta em conserva. Ela chegou aqui em 97, né? Tudo isso de ciclo praticamente não condicionado. Deixa eu só travar aqui. Pronto. Essa aqui vai estragar. Volto pra base. Chegou alguma coisa de bom? É... Não. Difícil, hein? Difícil. Mas metendo sal na comida. Metendo sal na comida. Metendo sal na comida. É, pra quem não sabe, o sal é fabricado aqui, tá, gente? Eu tô fabricando aqui aos poucos. Ó. O sal é fabricado aqui, ó. Mas se você quiser, você pode automatizar, tá? Você pode fazer um armazenamento do lado aqui. Um armazenamento inteligente. E colocar pra parar quando tiver uma certa quantidade de sal. Né? Vou colocar aqui mais 99. E pronto. Não estraga? É... Aqui, ó. Ponto de soltura. Tudo. E eu tô enrolando aqui, mas o que eu quero fazer é isso aqui, ó. As composteiras aqui. Tá diferente o tamanho porque eu coloquei o ponto de saída aqui, né? O ponto de soltura. Aqui no canto. Deram uma limpada aqui embaixo, hein? Ó. Agora eu gostei. Tá ficando bonito. Vou precisar fazer aquele ajuste técnico no foguete. Mas nesse episódio aqui já não dá mais tempo, não. Desconstruir. Desconstruir. Desconstruir tudo aqui. Certo? Vou tentar manter a automação desse jeito aqui. Vamos ver se eu consigo. Mas isso aqui tem que ser puxado pra cá. Isso aqui também. Acho que a geladeira não vai precisar. É só vai precisar mexer só na parte da automação, né? Porque a ideia é que o oxigênio tenha pra onde ir, ó. Então seria aqui. E aqui, ó. E aí se a gente for manter... Eu acabei fazendo, né? Falei que não ia fazer. Aqui. Eu não sei se vai dar o tamanho da sala, né? Porque eu perdi dois blocos aqui agora. Vamos ver se vai dar o tamanho da sala. Não vai dar pra saber. Mas se eu colocar aqui assim, eu sei que tem 41. Aí 40. 39. 38. 37. 36. 34. 33. E o mínimo é? O mínimo é 32. Bom. Ajuste técnico, né? Ajuste técnico. Aqui. E aí eu só vou trocar. Vou até manter isso aqui desse jeito mesmo. E só vou colocar... Mudar a escultura. Faço a escultura de metal aqui, ó. De chumbo. Toma. E o telefone volta pra cá. E pronto. Tá resolvido. Só faltou automação, né? Aí. Não mudou quase nada, ó. Plug aqui. E plug aqui. Começando por essa. Ele vai fazer a de cima primeiro, né? Vou até cancelar aqui. Pronto. Resolvido o problema. Já tem oxigênio aqui dentro de volta. Já posso até remover isso aqui. 5 kg é o suficiente. Não vou nem perder essa comida, ó. Achei que ia perder a comida. Aqui, ó. Comestível. Laga fruta em conserva. Aqui. Pronto. Já tá aqui dentro. Tira a sub-10. Não, deixa ele encher de volta a geladeira, né? Deixa eu só construir aqui a cabo aqui de automação. Pronto. Debaixo já tá construído. Agora esse aqui. E pronto. Foi mais rápido do que eu esperado. Pode descer a prioridade dessa geladeira. Pode tirar aqui a laga fruta de dentro. Pode abrir aqui e pode fechar. Pronto. Agora o oxigênio tem pra onde ir pros dois lados. E eu não perco o material. Só que eu acho que a lâmpada não está iluminando. É. Não tá iluminando. Tem que puxar ela pra um lado mesmo. Resolvido o problema, gente. Ih, o cara nem terminou a construção. Vagabundo. Nem vi quem era. Cadê? Ninguém vai retirar os pacus daqui. Não. Depois, se eles ficam aqui 5 ciclos, eles saem automático, tá? Esse é automático. Eu posso também automatizar pra levar. É. Fazer essa entrega aqui, né? Sim, ó. Posso colocar. Que vai cair bastante terra poluída aqui. Mas não vai fazer muita diferença que eu tenho terra poluída em outros lugares também da base, ó. Vou tirar daqui de baixo, né? Essa terra poluída aqui. Mas como já tá tudo sendo utilizado, eles estão levando. Ai, caramba. Esqueci. Por isso que eles não estão trazendo os peixes pro ponto de soltura. O ponto de soltura tá fora da área de... Aceita, né? Eu tenho que fechar ele. Igual eu fiz da outra vez. Eu sempre esqueço desse pequeno detalhe. Ó, os pacus tudo presos aqui, ó. Mas tá bom. Não tem problema, não. Vou fazer isso aí, tá? Os pacus eles não ficam aqui pra sempre, tá? Quando eles ficam adultos, eles caem no chão e saem pulando e caem aqui embaixo, aqui sozinhos. Bom, é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tranquilo. A gente se vê lá. Valeu. Falou.